O último jantar de aposentados da nossa gestão do Filipe Locke Cavalcante. Se por um lado eu me sinto muito feliz porque vieram todos, porque autoridades nos prestigiaram, tiramos assim o reconhecimento do nosso trabalho, eu me sinto um pouco nostálgica porque na verdade eu sou componente da chapa do Filipe. Eu entrei na Associação Paulista do Ministério Público com o Filipe e falei que eu ia sair com o Filipe. Eu estou na chapa do Molinheiro como diretora de aposentados e ponderei muito para aceitar. Fiz isso por mim porque eu me sinto muito bem sendo útil e pelos meus aposentados que afinal de contas eles são agora mais amigos do que colegas. Então eu estou feliz e estou também um pouco triste por ser o último jantar de aposentados da gestão que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Você veja, a gente tem perdido tantos colegas em tão curto espaço de tempo que mesmo que eu venha continuar na associação, eu não sei se no ano que vem, por opção própria ou por determinação divina, eu vou poder ter outra festa como essa de hoje. De qualquer forma, valeu. Valeu, agradeço a Deus, agradeço por todos esses rostos felizes que estão aqui, por todas essas pessoas que estamos vendo que caminharam com a gente e espero que continuem caminhando. Agradeço a toda a diretoria, agradeço a todos os funcionários, peço a Deus que abençoe a Associação Paulista do Ministério Público que o Felipe pegou de uma maneira e enriqueceu, modificou, modernizou e está entregando uma associação completamente modernizada, completamente aparelhada. Os que ficam devem saber conduzir isso para melhor. O que me deixou feliz foi poder ter autonomia para fazer o que eu quis fazer com o meu departamento. Tenho muitos amigos na associação, quero bem a todos, espero que me queiram também. Boa noite. Esse é um encontro que mostra a força do Ministério Público, porque aqui tem o secretário de Estado, deputado, classe vem, colegas da Ative aposentados, outras autoridades, geralmente da OAB. Então a instituição mostra que está unida, está forte e prestigiada. Isso para nós é muito importante. E também essa integração entre os da Ative e os aposentados nos fortalece ainda mais. Porque a gente aprende com a experiência, a gente aprende também com o novo. Então estarmos juntos é muito importante para a instituição. Hoje, coincidentemente, na parte da manhã foram três eventos. Tem sido assim, muitos eventos. E aquilo que o senhor vem falando, a convergência entre as instituições, polícia, muitos eventos ligando a polícia, trazendo para o Ministério Público secretarias. O senhor tem ido muito a Brasília, tenho visto com o Ministro da Justiça, com a Câmara. Como é que está esse trabalho do senhor? Então, nós estamos vivendo uma época do país em que o Ministério Público precisa estar presente. Precisa estar presente não só para ajudar as questões que são importantes para o nosso país, de crescimento, essas questões de combate à corrupção, de combate à criminalidade, mas ele também precisa estar presente para que ele possa ser sempre fortalecido. Porque nós estamos numa época de crise econômica, crise política, Então, nós precisamos estar presentes mesmo, não só em Brasília, como em São Paulo. Então, esses eventos que têm se repetido, a gente tem feito muita força, juntamente com a associação, para que a instituição possa estar presente, possa estar integrada a todas as outras instituições, e que nós possamos estar sempre cumprindo o nosso papel. E mais do que nunca, a solicitação do MP. E como é que o senhor está vendo o trabalho dos colegas do Ministério Público Federal, Lava Jato, muitas questões, né? Então, a sociedade confia no Ministério Público, e nós precisamos dar essas respostas. Então, o nosso trabalho precisa ser sereno, apartidário, mas muito firme no momento que o país precisa. Então, eu acho que o Ministério Público vem cumprindo o seu papel. O senhor gostaria de fazer alguma consideração final? Não, só dizer que a festa realmente foi muito bonita, isso para nós traz uma recordação enorme, todos nós temos mesmo um legado que foi nos deixado pelos aposentados, nós precisamos construir ainda muito mais da instituição. Então, é uma excelente festa, uma excelente oportunidade para nós estarmos, como eu disse, construindo. Um jantar maravilhoso, pudemos homenagear colegas recentemente aposentados, que realizaram o trabalho e uma vida pelo Ministério Público. Momento especial. Colegas como a Beatriz, como a Orides, como tantos outros aqui que estiveram hoje aqui presentes, o João Lopes, que nos honrou com sua presença, o Clilton. Enfim, um encontro magnífico e um discurso muito bonito do Tucunduva em nome dos aposentados. Então, esses cinco aposentados que vieram hoje e receberam suas homenagens representam tudo de bom do Ministério Público. E nós, da gestão da PNP, ficamos extremamente satisfeitos em poder realizar um jantar tão agradável, com pessoas tão queridas. Nosso procurador-geral, o doutor Ismânio, o ex-presidente do Tribunal, o doutor Naline, atual secretário de Educação, fez questão de comparecer. O deputado Arnaldo Faria de Sá, nosso futuro presidente da Associação, o doutor Molinero, nosso assessor especial e também foi vice-presidente, também esteve aqui. Ou seja, um jantar extremamente animado, um jantar onde as pessoas puderam se congraçar de uma maneira maravilhosa. Um trabalho espetacular do setor de aposentados da Associação, capitaneado pela Serdêmia e pelo Gabriel Bittencourt-Pieres, que fizeram um trabalho maravilhoso. A Paula Castanheira, na organização da festa, também impecável. E todos os nossos colaboradores da associação, desde a imprensa até o setor de eventos, todos trabalharam muito e realizaram um evento ímpar. E quem aqui esteve, pôde compartilhar. Mais do que isso, todos que aqui estiveram estão garantindo que vão ao final do ano no Guarujá, lá no Casa Grande, porque sabem que vai ser outro evento maravilhoso. Ou seja, uma noite memorável para o Ministério Público, para a Associação Paulista do Ministério Público e, sobretudo, para os colegas recém-aposentados. Colegas de sempre que construíram o Ministério Público e nos dão a honra com sua presença. Muito obrigado a todos. Vejam um pouco da festa. Eu tenho certeza que quem não veio, vai querer vir o ano que vem. Muito obrigado. Um encontro lindo como outros que já aconteceram. E eu acho que isso não é apenas somente interessante, eu acho que é necessário. Afinal de contas, nós pertencemos a uma instituição por muitos anos e, de alguma maneira, ajudamos a construir a grandeza que tem o Ministério Público hoje em dia. Que muita gente que está aqui trabalhou duro para que hoje nós tenhamos o que temos. materialmente, um prestígio diante do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, de toda a sociedade. E esse grupo que está aqui, de alguma forma, colaborou. Então, é mais do que justo tudo isso. Foi muito bonita a festa, porque foi uma distinção que significou o reconhecimento pelo que nós fizemos, né? Nós que nos aposentamos, trabalhamos 30 anos, 40 anos pela coletividade. E é um trabalho importante, porque é o reconhecimento daquilo que a gente faz pelos fracos, pelos interesses indisponíveis. E isso daí faz com que a gente se irmane cada vez mais, porque a nossa instituição não é um poder. O Poder Judiciário, que hoje aqui, por exemplo, estava bem representado, o ex-presidente do Tribunal é o secretário da Educação, o Poder Legislativo tem força e o Ministério Público não é um poder. Então, é a nossa união que faz com que a nossa força tenha feito a nossa carreira progredir. É como aquelas árvores que têm, acho que são as sequoias, as raízes que se entrelaçam. Com isso, nenhuma tempestade derruba. E essa união é a associação que permite, porque a associação defende os nossos interesses. Então, eu agradeço a Associação Paulista do Ministério Público, porque tudo que nós somos, a gente deve a essa união nascida da força da associação. O Ministério Público Federal está atuando por causa da competência dele. Porque, por exemplo, na época que eu entrei na carreira, a Justiça Federal ainda não existia. Ou seja, não existia nem o Ministério Público Federal. Era o nosso Ministério Público Estadual que defendia o interesse da União. Então, esse ramo do Ministério Público é um ramo nosso, o Ministério Público de modo geral. E o trabalho que eles têm feito, a Lava Jato, faz parte daquilo que nós fizemos a carreira inteira. No meu caso, quase meio século, 45 anos, defendendo a lei, defendendo a honestidade. Tanto que o próprio deputado, o Arnaldo, ele falou isso, né? Que ele procura defender a nossa instituição, porque é a instituição que assegura a honestidade. Quem cumpre a lei é honesto. Então, o que o Ministério Público faz é defender a honestidade. É dar um exemplo de correção, um exemplo de vida. Que o país pode progredir se, por ventura, houver honestidade. Se houver uma distribuição melhor de renda. Se as pessoas que ganham muito, puserem a mão na cabeça e ajudarem aqueles que ganham menos. Esse amor ao próximo é algo que não existe. E nos países europeus, você não vê uma distinção tão grande. Políticos não ganham o que os nossos políticos ganham. Nós temos gente dormindo sem teto, dormindo sem roupa. Coisa que você não vê nos outros países. Então, aquilo que a gente puder fazer, pelos outros, é a melhor coisa que pode acontecer. E dentro da nossa linha de trabalho, do Ministério Público, é justamente a defesa desses fracos. E nós temos muitos, que a gente precisa continuar protegendo. Então, o que o MP Federal faz, é o que o MP Estadual também faz. Assim que eu me aposentei, eu recebi alguns convites para trabalhar. Mas para trabalhar na defesa. E os advogados que me convidaram, eram aqueles que defendiam os interessados acusados na Lava Jato. Ou seja, eu recusei os convites. Não me inscrevi na OAB. Preferi fazer outras coisas que eu nunca fiz. Trabalho desde os 15 anos. Trabalhei dos 15 aos 70. Comecei a fazer esporte. Mudei meu estilo de vida. Perdi 10 quilos. Emagreci. Fiz natação. Faço dança de salão. Atletismo. Corro e tal. Leio um pouquinho mais do que podia ler. Viajo. Acabei de voltar de Portugal. Quer dizer, a gente tem a obrigação de ser feliz conforme aquilo que Deus enviou como programa de vida. O meu não foi continuar. Por um mês eu perdi a possibilidade. Mas eu agradeço a Deus. Porque me deu a perspectiva de ter uma vida tão boa quanto eu tive trabalhando. Não trabalho. Porque realmente a nossa classe me proporcionou uma economia. Eu não fiz gastos excessivos. E estou curtindo a vida. Garanto para você que eu estou muito bem. Muito bem. Muito obrigado. Agradeço a presença do senhor aqui na TV APMP em nome da associação. E a associação é aquilo que eu falei. É a nossa praça de encontro, de postulação e de alegria. O Felipe está finalizando na associação. Grandes possibilidades de uma associação continuar forte nas mãos do molineiro. Com o apoio, inclusive, do procurador-geral, que tem buscado unir a carreira de uma forma, para esse momento difícil, externo, porque o Ministério Público é uma instituição relevante, tem cumprido o seu papel. E claro que isso desperta inimizades e necessidades internas. Então, mas eu tenho sempre grande esperança no Ministério Público. E certeza de que os colegas que ficaram na ativa vão levar esse trabalho avante com um grande brilho, não é? Como sempre fizeram, graças a Deus. Foi o primeiro jantar que o senhor veio? Meu primeiro jantar como aposentado. O que o senhor achou da confraternização dos convidados? Um jantar bem prestigiado, né? Procurador-geral, como o senhor disse há pouco. Representante do Legislativo, do Executivo. Como é que o senhor viu essa confraternização? Olha, eu me senti muito bem acolhido e vi que essa confraternização é uma confraternização real. Encontrei aqui colegas que eu não vi há algum tempo. Colegas que se aposentaram, mas que fizeram um grande trabalho no Ministério Público. E que estão vivíssimos aqui conosco, graças a Deus. Em prol da nossa memória, o que é muito importante. E eu me senti muito agradado pela gentileza dessa homenagem. Que é uma homenagem por um trabalho singelo que nós fizemos em prol do Ministério Público. Mas um trabalho feito de coração, com alma, como todo promotor tem. Bom, e agora na aposentadoria, como é que estão sendo os dias? Como que o senhor está... quais são as atividades? Como é que o senhor está fazendo? Olha, hoje eu tenho me dividido entre as minhas aulas, os meus alunos, as minhas turmas. Eu lixono, tenho turmas em algumas faculdades. E procurando me reinserir na advocacia, mas com aquela velha alma de promotor que nunca nos abandona. Procurando viver, levar avante os meus dias. Mas claro, viver 31 anos numa instituição, molda a nossa personalidade, deixa memórias indeléveis. E que me fazem muito bem. É isso que eu tenho procurado manter sempre aceso, né? Para que a minha escalada futura também seja tão boa quanto aquela que eu tive no Ministério Público. Doutor Clinton, muito obrigada pela entrevista aqui para a PMT. Muito agradecido a vocês, né? Pelo trabalho e tal. Foi um jantar lindo, maravilhoso. E vocês que fazem parte dessa equipe, contribuíram muito para isso, eu tenho certeza. Muito obrigado. Primeiramente, esse encontro com os aposentados é de suma importância, porque nos remete à nossa história. Infelizmente, nós brasileiros somos não muito afeitos à nossa própria história. Então, os aposentados que nos trouxeram até aqui, os aposentados da Constituição de 88, que proporcionou, inclusive, a tudo que ocorre hoje no Brasil. Se existe um trabalho do Ministério Público, atuante, estadual, federal, é porque existia uma Constituição. E essa Constituição foram eles que trouxeram para a gente. Então, evidente, com extrema emoção eu vejo esse evento. E, lógico, estarei junto com os aposentados. Como eu falei, porque quero honrar ao nosso passado, à nossa instituição, e ao nosso presente. Talvez os jovens tenham oportunidade de estudar, de vir um pouco mais a fundo, quão importante eles foram na nossa história, como talvez um dia a gente possa ser visto no futuro. Então, essa é a grande, o grande mote da noite, que eu queria até elogiar o trabalho da Cidemia, da Paula, do Felipe, enfim, de toda a instituição. Eu saí do Ministério Público há muitos anos, pelo quinto constitucional, fui para a magistratura. Mas a minha esposa, Maria Célia, é do MP, sempre foi do MP, aposentou-se no ano retrasado. Nós estamos hoje aqui e eu estou revendo amigos que eu não via há décadas. É uma alegria imensa, é uma grande emoção, na verdade, é uma grande emoção. A rever pessoas com quem eu tive um contato muito direto, muito permanente, na época em que estava no Ministério Público. E que depois, por conta da vida, São Paulo, uma cidade que, enfim, as pessoas vão, cada qual segue o seu caminho. E alguns, como eu disse, eu não vi há muitos anos. E quando eu os revi hoje, é como se nós tivéssemos nos encontrado semana passada. É uma coisa assim, eu estou muito emocionado, para falar bem a verdade. E foi muito bom, foi muito bom. Foi uma belíssima iniciativa essa. Eu espero que se renove no futuro. Eu continuo dando aula lá na São Francisco, na Faculdade de Direito. Eu participei da comissão da Câmara dos Deputados no projeto do Código de Processo Civil. Acabou não saindo da forma que se esperava. É um código complicado. Mas, enfim, é um código novo, traz algumas técnicas muito interessantes. E eu tenho viajado o Brasil todo, falando sobre o novo código, o que para mim é uma alegria. E, enfim, continuo como eu sempre fui, na verdade. Trabalhando, dando minhas aulas, que eu amo dar aula. Enfim, é isso.